Olá povo de Deus, sejam muito bem vindos, momento devocional MK está no ar, eu sou Marcos Sobral na companhia da minha esposa Kelly Sobral, olá querido, sejam muito bem vindos ao nosso momento devocional MK Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dá um like, curte, compartilha, ativa o sininho para receber notificações novas, amém? E eu já quero aqui começar com uma pergunta, você é paciente? Eu sou uma pessoa paciente Você tem paciência? Depende do assunto, né? Às vezes a paciência não pode A pergunta é certa, você tem paciência? Ou você é paciente? Porque a pessoa pode entender paciente Lembrando que a paciência é um dom do Espírito Santo, a gente falou em um dos nossos vídeos devocionais, né? Galatas 5, você vai ver que paciência é um dos frutos que precisamos desenvolver do Espírito É verdade, há uns dias atrás eu precisei desenvolver esse dom em mim A paciência, a paciência com o meu cônjuge, principalmente Então o Senhor tem trabalhado muito isso em mim Nós às vezes falamos, ai, precisa ter paciência Às vezes a gente aconselha outras pessoas, né? Gente, calma, paciência E às vezes nós mesmos não temos paciência um com o outro Precisamos desenvolver, aprender a desenvolver esse dom que é um dom do Espírito Do fruto do Espírito Santo sobre as nossas vidas Por que nós queremos hoje falar de paciência? Porque nós queremos falar de um cara que foi super paciente na Bíblia Já adivinhou quem é? Jó E aí? Precisa ter a paciência de Jó Já ouviu esse ditado? Paciência de Jó mesmo, hein? Por quê? Porque Jó foi um cara paciente É verdade Jó teve muita paciência e nós vemos isso relatado na Bíblia Em 42 capítulos, se eu não me engano Que fala sobre a vida desse homem, né? Ele que... A Bíblia já começa dizendo que é um homem Íntegro Justo Fiel Fiel a Deus E aí? E ele passa por uma situação deplorável Ele perde tudo aquilo que ele tinha Ele perde, porque a Bíblia fala que ele era muito rico E ele perde suas riquezas Ele fala que ele tinha vários filhos E a Bíblia fala que literalmente a casa caiu E matou seus filhos Só lhe sobra três amigos e uma esposa que... Que acho que foi ali também pra... Trabalhar a paciência dele, irmão A paciência dele, né? Do nosso querido Jó E nós estávamos fazendo esse estudo, né? Falando de Jó Porque Jó é um cara que... Às vezes a gente não tem paciência por nada Às vezes você perde a paciência por pouca coisa Não é verdade? Sim Você perde a paciência porque, sei lá Porque derramou alguma coisa, um café na mesa Porque deixou a toalha em cima da cama Lógico, não pode fazer isso todo dia, né? Uma vez ou outra acontece, não é verdade? E aí às vezes a gente acaba perdendo a paciência Por outras inúmeras coisas também Vem um exemplo aqui, talvez, do nosso dia a dia, né? E Jó foi um cara que perdeu coisas realmente valorosas, né? Preciosas Perdeu a casa, perdeu os filhos, perdeu a saúde, perdeu amigos E ele foi um cara paciente porque ele soube esperar no Senhor, não é verdade? Isso foi uma das virtudes dele, a paciência E o que eu aprendo com Jó, né? Até escrevi aqui E Jó acreditou em Deus, não é verdade? Ele tinha uma fé inabalável Porque a primeira coisa, Satanás, a Bíblia fala que apareceu diante de Deus, né? A Bíblia fala no começo do vídeo de Jó Que Satanás vinha rodear a terra e Deus tem um diálogo ali com o diabo Você tá indo aonde? Ah, tô vendo a terra e tá ali Você viu meu servo Jó, o diabão? E o diabo fala assim E ele fala assim Ele é justo, temente e fiel E o diabo faz uma prova Ele fala assim Ele só é assim porque você o abençoou Tira tudo que você deu pra ele que ele vai blasfemar contra ti E Deus, ele permite que Satanás toque em todas as coisas Menos na alma dele E Jó prova que teve uma paciência e confiança no Senhor É verdade E Jó, em nenhum momento ele murmurou, né? E nem blasfemou Isso a gente aprende também com Jó, né? Por pouca coisa a gente murmura Por pouca coisa a gente já tá blasfemando A gente já tá, sabe, se revoltando, né? E olhando pro Jó, pra história de Jó, né? Precisamos mudar Eu vejo que eu preciso mudar E talvez você que esteja nos assistindo também Precise dessa mudança Essa mudança lá dentro, no seu interior Porque a mudança acontece de dentro pra fora Às vezes a gente muda só fora A gente mostra pras pessoas como a gente talvez queria ser Mas é uma capa, tá do lado de fora Precisamos querer essa mudança, né? De dentro pra fora Então eu aprendo, assim como o Jó, a confiar no Senhor todos os dias A não murmurar e a não blasfemar E pra encerrar eu escrevi aqui Pra encerrar eu escrevi Viveu a restituição do Senhor Eu só vivo a restituição do Senhor, querido, quando eu tenho paciência É verdade Porque às vezes pode demorar Quando sobrevém os problemas, as dificuldades e as provas Você é uma pessoa paciente ou uma pessoa estouradinha? Essa é a pergunta que a gente faz hoje pra você Se você é um cara estouradinho Tá na hora de você mudar Gente, é Precisamos mudar então, né? Porque até agora Pouco antes de nós gravarmos esse vídeo, né? O Marcos tava falando Ai, vamos Calma, você não tem paciência Eu vou falar no vídeo que você não tem paciência Eu também não tenho Mas você também às vezes não tem Aí eu comecei a falar Vamos no mercado Talvez fazer compra Eu quero entrar em todos os corredores mesmo Porque eu não vou comprar Eu quero olhar E ele não tem paciência de esperar Vai numa loja Eu quero comprar uma roupa Sapato E aí ele já procura o sofá pra ele sentar E às vezes tá ali com a cara meia feia Teve um dia que ela entrou na loja no shopping E queria comprar uma calça Aí ela provou 18 calças Ai, sim Meu, na 18ª eu já tava lá fora 18 anos de casados Precisa comprar uma Ela falou Não, não vou comprar Porque eu não gostei de nenhuma Mas fez a palha de tirar 18 calças lá De dentro do estoque Provou as 18 Não vai levar uma Não, não gostei, não vou levar Gente, haja paciência E ela teve paciência, né? Glória a Deus por isso E eu preciso desenvolver Eu, você A paciência é um dom que precisamos É treinar Outras pessoas oram Eu falo Meu, se você pedir paciência Cuidado Porque vai sobreviver em muitas mais situações Pra provar a tua paciência E te forjar na paciência Então a gente precisa pedir muito mais É graça Deus me dá graça Pra poder romper Me dá graça Pra poder Se você pedir paciência Vai vir mais situações Pra que Deus treine a paciência Na tua vida Eu preciso aprender a ter paciência Mas pedindo a graça de Deus Porque às vezes, né? Me dá paciência Vai vir mais situações Pra você ser treinado Então é melhor você pedir graça Pra você Na hora da aprovação A aprovação Assim como Jó Ter paciência Ter paciência Desenvolver, né? Esse dom, né? Que é um dom do fruto do Espírito Santo A paciência E eu termino falando aqui Que Jó falou assim É... Não conheceu Ele não conheceu Deus Só de ouvir falar Mas com ele andar Mas com ele andar Você sofreu Você sofreu alguma coisa Na sua vida Ou tá enfermo Tá enfermo Tá passando por uma circunstância Por uma situação E às vezes você tá falando Que Deus tá demorando Senhor, você tá demorando Sabe? Nas minhas orações Eu sempre procuro Não falar isso Não questionar Não perguntar Até nos dias mais difíceis Da minha vida Que eu passei Eu não questionei Eu não murmurei Eu somente agradeci E falei O Senhor está no controle De tudo, né? Eu sei que o tempo dele É diferente do meu E eu sei que ele nunca Vai chegar atrasado Na minha vida O que eu preciso ter É a paciência de esperar Amém, queridos? Vamos orar? Amém Pai, em nome de Jesus Nós oramos por cada um Que está vendo E ouvindo esse vídeo E para que o dom da paciência Alcance cada um deles, Senhor Tire toda Toda a raiva Todo imediatismo Toda a ansiedade Dos corações Neste momento, Senhor Para que ao ver esse vídeo Eles possam ser treinados Nas suas emoções E aprender a ser fiel E a esperar com paciência Em ti Amém Em nome de Jesus Esperei com paciência No Senhor E ele ouviu o meu clamor Amém Salmo 40 Deus te abençoe, queridos Curta, compartilhe e comente Deus abençoe Amém 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 Obrigado.